É, minha torcida brasileira preferida É, bem-vindos a mais um vídeo Peço a você que se inscreva aí no canal Se inscreva, dá o like, compartilha Comenta, me ajuda a engajar esse negócio aí, cara Me ajuda Então, galera, nem mesmo uma vitória de 3x0 na Libertadores Que o Flamengo conseguiu, né, ontem Tranquilizou aí muito o elenco, né Tranquilizou o clima lá no Ninho do Urubu, né Logo após a vitória, o Paulo Souza questionado sobre o Diego Alves, né Porque o Diego Alves estaria com uma pulbalgia E disse que queria jogar E aí o Diego, o Paulo Souza falou bem assim, ó Ontem de manhã, ele continuava a ter dores À tarde, nosso fisioterapeuta disse que o Diego estava melhorzinho Que se sentia capaz para poder treinar Se vocês verificarem o que são dores no pubis E o tempo que leva para a recuperação Não pode ser de um dia para o outro Ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindle na hora do almoço Ai, cutucou, hein E que rapidamente se recuperou Podia estar disponível para jogar Aqui, aqui os processos não são assim Jogadores têm que treinar E ele não treinou nenhum dia depois do jogo contra o Botafogo Por isso não podia estar relacionado Aí ele moeu o Diego Alves, né Quer dizer que ele estava com pulbalgia porreta nenhuma, né É, ó, que eu entendi, né Sem entender o quê? É, ele quis dizer que o Diego Alves estava fingindo É, é isso Eu entendi Estava com dor porcaria nenhuma Que não queria jogar mais mesmo, né E aí o Eric Faria deu mais uma cutucada, né Tipo, depois da coletiva Paulo Souza, Departamento de Futebol do Flamengo Tem um abacaxi para descascar O jeito como o técnico abordou o tema Diego Alves Para mim, né, Eric Faria Foi definitivo Ele não suporta mais a presença do goleiro Expôs até uma reunião interna Para justificar o que falou Ai, meu Deus do céu Que paulada É, que treta, né, velho O Diego Alves não sei também Que está querendo insistir, cara Desde o começo já está claro, né Daí aquele jogo Foi no Campeonato Carioca, né Tomou aqueles frangos lá Foi um, dois, três Cara, absurdo, né Tem que procurar outro clube, mano Vai procurar outro clube Não adianta No Flamengo Pelo menos enquanto tiver o Paulo Souza aí E a diretoria do Flamengo Parece que não vai demitir o cara Pelo menos por enquanto, né Vai ter, não tem clima Os caras querem o Hugo Mas aí o Diego Alves ainda não colocou no Instagram Publicou nos stories A foto de Adriano Imperador Comemorando um de seus gols pelo Flamengo Com o seguinte dizeres na camisa Que Deus perdoe Essas pessoas ruins E vocês aí? O que vocês acham dessa treta no Flamengo? Não precisava mais dessa treta, né Não precisava Acho que o Paulo Na minha opinião O Paulo Souza errou de De ficar expondo isso, né, cara Acho que é uma coisa interna Entre ele ali E o Diego Alves Cara, resolve internamente Vai lá, fala com o Marcos Bra Cara, resolve entre eles ali Porra, não pode ser assim O cara Diz que tava com pubalgi E de repente Que podia jogar Não deu pra entender Ficou estranho mesmo, né Entendeu? Então, não dá pra Também pra passar o pano aí Falar que o Paulo Souza Tá certo E o Diego Alves também Se ele realmente Tava Aconteceu isso Não tá certo, né, meu É foda, né, velho O cara fala que tá com o negócio Aí surgiu a oportunidade de jogar Porque não tinha goleiro O Santos machucou O Hugo foi mal No jogo Tomou aquele frango Ah, eu quero jogar Quero jogar Oi, oi, eu tô aqui, ó Ué, não tava machucado, porra Fubalgi Fubalgi é grave Esse troço de pubs Eu lembro Eu tive colegas meus Que tiveram essa lesão aí Um colega meu Que era jogador de futebol Cara, ele ficou Muito tempo sem jogar Por causa disso aí Então Aí eu até estranhei também Falei, mas o cara tá com o fubalgi E quer jogar Esquisito É, sei lá, né Então, é Realmente é algo bem grave Aí pro Flamengo Vai ter que resolver, né, cara Mais essa E daí É, mais uma pro jogo aí No próximo jogo Contra o Goiás, né O Flamengo vai jogar Com o Goiás Pelo Brasileirão Mais uma avaliação Que vão fazer Sobre o trabalho Do Paulo Souza É, Flamengo Se jogar o que jogou Esse último jogo aí, cara Com certeza vai jogar Muito bem E vai vencer bem Vai ser tranquilo É, aí o Paulo Souza Vai ganhar mais um jogo Pra frente ainda Não pode perder, né Perder pro Goiás É E no Maraca Hum Aí a coisa pode ficar feia Beleza, galera No Maraca Tudo tranquilo Me segue aí Dá o like Compartilha Peça pra quem Você compartilhar também Se inscrever no canal Dá o like Cara, comentar aí Vamos engajar aí Compartilha esse vídeo aí Valeu Até mais E aí E aí E aí E aí Obrigado.